Será que a solução para o seu dinheiro sobrar no final do mês é ter mais dinheiro entrando na conta? Vou te fazer uma pergunta. Entra mês e sai mês e como é que tá o dinheiro aí? Tá sobrando ou tá faltando? Se tá faltando dinheiro, fica comigo porque nesse vídeo eu vou te ensinar atitudes ou trocas pra você fazer no seu dia a dia que você vai ver mais dinheiro sobrando na sua conta. Let's bora! Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lara Martinelli do canal Vida Mudante e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre atitudes, sobre trocas inteligentes que você vai fazer no seu dia a dia. Porque o que eu vejo muito acontecendo aqui com os meus alunos do programa MVA é o seguinte, me fala se você também tá nesse ciclo aqui que eu vou te contar. Você recebe, paga as suas contas, muitas vezes você paga a fatura do seu cartão de crédito e aí você fica o quê? Sem dinheiro, então você tem que gastar mais no cartão de crédito. Aí você pensa, não, peraí, eu tenho que trabalhar mais pra eu ter dinheiro no mês que vem e não ter que usar o cartão de crédito. Mas aí você trabalha mais, só que você também gasta mais. E aí você usa o cartão de crédito e aí você vive no ciclo que já tem vídeo aqui no canal sobre isso, que é o ciclo vicioso das finanças. Você trabalha mais, mas não necessariamente você consegue guardar mais dinheiro. E é bem comum, quando você tá nesse ciclo, você pensar o quê? Que mais dinheiro seria a solução dos seus problemas. E sim, gente, mais dinheiro pode sim ser uma das soluções, só que não adianta só mais dinheiro se você não trocar certas atitudes, se você não fizer diferente. E aqui no vídeo eu quero falar uma coisa muito prática pra você já começar a fazer agora, a partir desse mês que tá começando. Só que eu quero que você pense uma coisa comigo. Se eu tenho areia aqui e eu tenho uma peneira aqui, se eu jogo areia na peneira, o que vai acontecer? Vai cair aqui embaixo, porque a peneira tem vários furinhos. E assim também funciona na nossa vida financeira. É por isso que além de você se preocupar em sim, ganhar mais, faturar mais, vou trabalhar mais pra entrar mais dinheiro, sim, gente, tudo aquilo que você foca expande, é aí que tem que estar o seu foco. Só que a gente também tem que se preocupar com pra onde o nosso dinheiro tá indo, o que tá acontecendo com as nossas finanças. Então, sem mais demoras, já vamos para as atitudes que você vai colocar em prática pra ver o dinheiro sobrando no final do mês. Mas antes aqui, gente, vamos lá, vamos lá, vem cá comigo. Você já deu like nesse vídeo? Dá o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho dos próximos vídeos, porque vocês sabem que quanto mais likes, mais vida abundante pra gente. Troca as suas atitudes inteligentes pra você fazer a partir de hoje, começando com a alimentação. Pra quem ainda não assistiu, já tem vídeo aqui no canal que eu vou pedir pra colocar em algum lugar aqui desse vídeo, falando sobre ensinamentos práticos pra você já economizar com a alimentação. Só que além disso tudo que a gente falou, eu quero dar um exemplo meu. Como eu comia todos os dias em casa, como eu fazia as refeições todos os dias, eu passei a fazer cálculos. Por quê? Além de gastar muito com delivery, como às vezes por falta de organização eu tava gastando, eu percebi que eu também gastava muito tempo fazendo aquela alimentação. Então, quando eu fiz o cálculo do tempo que eu deixava de trabalhar, de atender, porque naquela época eu ainda era só consultora financeira, então quanto mais eu atendia, mais eu ganhava. Além de todo esse tempo que eu gastava ali fazendo a minha alimentação, preparando tudo, também tinha o que eu deixava de ganhar por estar gastando aquele tempo, entendeu? Quando eu passei a fazer esses cálculos, quando eu passei a entender de tudo isso, eu percebi que se eu colocasse uma pessoa para cozinhar pra mim, pra preparar todos aqueles alimentos, isso seria um ganho muito grande. Porque o pensamento foi o seguinte, eu paro aqui todos os dias, 11 horas, pra eu conseguir organizar a alimentação dentro do dia, mesmo já deixando tudo pré-pronto, fazer isso aqui, acontecer e tal, 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 tal. E eu só consigo voltar a atender 2 da tarde. Se eu tiver alguém pra poder preparar esse alimento, esse alimento já estar pronto ali pra mim, eu vou conseguir atender um cliente que seja mais por dia e nisso eu tenho um ganho muito grande. É por isso que só essa troca, só você pensar de forma estratégica em talvez colocar a sua funcionária, colocar alguém, contratar marmitinhas, alguma coisa pra você fazer essa troca na sua alimentação, já vai reduzir e muito o que você gasta na fatura. E além da alimentação, nós também temos o transporte. Se você tá gastando muito com o Uber aí, a gente tem que fazer o cálculo, a conta mesmo, pegar quanto que eu tô gastando de Uber. Peraí, não vale mais a pena eu talvez alugar um carro? Ou eu me organizar para comprar um carro? Eu já fiz diversos cálculos assim com os clientes e nós nos organizamos pra eles poderem comprar e durante um período eles alugaram um carro pra poder substituir esse gasto com o Uber. Na questão do Uber também, se você tá gastando muito, você tem que organizar a sua agenda pra você juntar compromissos e é assim ao invés de você duas vezes por semana em determinado lugar, você consegue resolver tudo em um dia só da semana. Se você já tem o seu carro e você gasta muito com gasolina pra você se deslocar, por exemplo, até o seu trabalho, será que a sua solução não é mudar pra mais perto do seu trabalho? Por quê? O seu aluguel que vai ser um pouquinho maior, talvez, ali pertinho de onde você trabalha vai compensar com o que você vai deixar de gastar de gasolina e também, às vezes, que é o que eu vejo muito acontecendo, principalmente em grandes cidades, o tempo, porque seu tempo de deslocamento vai ser menor, então você vai conseguir fazer algum trabalho nesse tempo que você vai ganhar aí no seu dia ou até fazer a sua atividade física que você tanto não consegue encaixar na sua rotina. Isso também é qualidade de vida, isso também é vida abundante, é necessário. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Então, são essas trocas inteligentes, mas que você só consegue fazer estando consciente. Calma, que eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. E falando sobre essa decisão, né, de você trocar de onde você mora, trocar, mudar o aluguel pra cá, pra lá, nós tivemos um caso recente dentro do programa MVA de uma aluna que percebeu que estava gastando muito com moradia, que é a nossa próxima área, nossa próxima atitude inteligente. Percebeu que estava gastando demais e simplesmente ela tomou a decisão, vamos mudar. E com essa mudança, além do aluguel que reduziu, ela também teve uma economia de R$ 1.200 pra R$ 750 de condomínio. No meio do caminho, eles também decidiram trocar o carro por um carro mais barato. E às vezes a gente pensa que essas decisões, tomar essas atitudes, são coisas, ai meu Deus, eu vou ficar triste, eu vou ter que dar um passo atrás, porque eu dei um passo muito mais alto que minha perna poderia dar. Olha a mensagem que essa aluna mandou pro nosso time de suporte. Você imagina a nossa felicidade? Aquele sentimento de que estamos no caminho certo. É isso, a porquê? Porque a partir do momento que você toma a decisão, você vê o dinheiro sobrando. E gente, é gostoso demais ver o dinheiro sobrando no final do mês. Você não passar aquele perrengue sabendo que, ai meu Deus, mais um mês começando, e aí, como é que vai ser? Minha conta já tá no cheque especial, o que eu vou fazer? Socorro Deus! Já passamos por atitudes que você vai tomar na sua alimentação, no seu transporte, na sua moradia, e também nas brusinhas. Sabe o que você precisa ter? Lista de compras. Isso é uma atitude, isso é uma decisão que você tem, que isso vai mudar a sua vida. Eu até tive uma recente experiência com lista de compras, porque isso é bom pra você, pra você se organizar com o que você vai comprar, mas também pra você ganhar presente, essa linda camisa verde LM aqui, ó. Eu ganhei de presente de aniversário, e vários outros presentes que eu comprei eram exatamente coisas que eu estava precisando, por quê? Estava na minha lista de compras, que eu, assim, de bobeira, postei no meu Instagram, as pessoas viram, me deram um presente, ó, esse batom foi presente, sapato que eu tô aqui foi presente, um monte de presente tava tudo na minha lista de compras, e por isso tenha lista de compras, daquilo que você quer comprar, tanto na sua vida pessoal, quanto você quer comprar pra sua casa. Inclusive, no meu Instagram, tem um post explicando como você vai fazer a sua lista de compras, mostrando ali como eu faço a minha lista. Se você ainda não me segue, me segue aqui no arroba lara.martinelli, me manda um direct falando que você quer saber como fazer uma lista de compras, que eu te mando lá qual é o post que ensina, tintim por tintim, como que você vai ter a sua lista. Porque a lista vai fazer você comprar as coisas certas, a lista vai fazer você evitar o consumismo, porque ali dentro vai ter o que você realmente quer, e o que você realmente precisa. Nós passamos por várias áreas aqui nesse vídeo, com ensinamentos práticos, que você já pode realmente colocar em prática a partir de hoje, mas a verdade é que tudo parte, toda organização, todos os sonhos que você quer realizar, eles vão partir de um bom planejamento financeiro. Como eu dei o exemplo aqui da nossa aluna do programa MVA, ela percebeu que ela tinha que mudar de casa, que ela tinha que trocar o carro, que ela tinha que tomar essas atitudes pra trazer essa real felicidade em relação ao dinheiro pra vida dela, depois que ela teve um raio-x das finanças, depois que ela entendeu pra onde o dinheiro dela estava indo. Quando a gente vive no automático, que você não sabe o que que tá acontecendo, você simplesmente vê uma fatura alta de cartão de crédito, você não tem nem noção do que que tá ali dentro, como é que você vai mudar? Se você não sabe onde você precisa transformar, como você vai transformar aquela situação, como você vai tomar uma decisão? Aqui nós defendemos que um orçamento equilibrado é aquele que cabe tudo aquilo que é importante pra você. Então se você quer aprender a ter o controle das suas finanças e ter um orçamento equilibrado pra colocar as luzinhas, pra poder tomar uma decisão de morar em um lugar mais perto do trabalho, de trocar o seu carro, em breve nós iremos abrir as próximas vagas do programa MVA, que é a nossa mentoria financeira, onde em dois meses eu vou te dar o controle das suas finanças e você vai virar um investidor. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link pra você entrar na lista de espera. Vem comigo que eu te espero do lado de cá pra criar toda essa vida abundante e você realmente conseguir realizar todos os seus sonhos. Apliquem todas as dicas que eu falei com vocês aqui e nos vemos no próximo vídeo.